Música Neste final de semana acontece em Francisco Leutrão, Assembleia do Espírito de Deus. Iniciamos hoje pela manhã, sexta-feira, dia 24, uma reunião só dos bispos do Paraná para tratar assuntos de pastoral e também assuntos de ordem jurídico. À tarde, com a presença de sacerdotes, leigos e leigas, representando catequias e a dimensão missionária e também a dimensão litúrgica, estaremos trabalhando o tema da Palavra de Deus na vida das comunidades como também uma revisão das diretrizes da Sã Evangelizadora do Jornal Sol 2. Com a participação dos bispos, sacerdotes, leigos e leigas, queremos trabalhar neste final de semana para nos orientar dentro dessa perspectiva do valor da Palavra de Deus, de maneira especial da leitura orante da Bíblia em nossas comunidades, como também nas nossas lideranças e revendo também o caminho da Sã Evangelizadora. Por isso, para todos nós, é uma Assembleia anual e o Regional Sol 2 realiza esta vez em Francisco Leutrão, no sudoeste do Paraná, para que todos nós possamos juntos caminhar como igreja na comunhão e missão na Sã Evangelizadora no Estado do Paraná. A todos, nossa prece e nossa oração. Música Música